Oi galera, continuando aqui a saga do Caçando Puma Até que fim encontramos o danado desse puma que nós estávamos procurando Vou mostrar para vocês aqui Deu muito trabalho, mas a gente procurou O bicho está meio ainda desmontado, mas vai dar certo Vou mostrar para vocês aqui a situação Mas o colega de velho aqui está dando um grau nele aqui devagarzinho, vai dar certo Ok, com a gente vai mostrar mais vídeos no canal para vocês Fique ligado aí galera Valeu Zico Brito, assinei o canal Participe da toda essa montagem de espuma Vai ficar filé aí galera Para reformar mesmo É Acabo de tirar aquela série de chassi E tal chassi Eu não trago Eu não trato para poder Depois ficar Motorzinho Localzinho do motorzinho aqui só No ponto que espera no Novo para poder botar esse Aqui no por dentro que você confere aqui que está tudo No ponto de restaurar A gente vai colocar essa Belezinha para Acionar para vocês aí Fique ligado aí que aqui é começando a restauração do puma Fique ligado aí Fique ligado aí